Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui para agradecer a participação de vocês no canal, vocês que estão ajudando esse canal, estão lá compartilhando com amigos, com parentes, estão aí nos ajudando aí, ajudaram a chegar aos 100 mil inscritos, ganhei a placa que está aqui, depois eu mostrarei para vocês que não tiveram a oportunidade de ver o outro vídeo que eu fiz na placa, vou mostrar para vocês verem, aqueles também que chegam já os 200 mil inscritos, 526 pessoas aí que gostaram do canal, do conteúdo, muito obrigado, não tenho palavras para agradecer, só posso dizer obrigado, que Deus o compense a cada um que me ajudaram nessa batalha para passar conhecimento a pessoas que não sabem trabalhar na construção civil, vão lá com meus vídeos, já estou recebendo muitos vídeos aí de pessoas falando, ó Zé, eu sou motorista, eu sou vigilante e através do seu ensinamento eu estou conseguindo fazer a minha edícula, a minha garagem, a minha escada, isso gente é o maior prêmio do mundo, entendeu? É isso aí, obrigado aí o meu canal a estar conquistando aí tanto o Brasil como vários países, eu não vou nem citar nome porque eu posso ser injusto com alguns, mas obrigado a todo povo que seja brasileiro ou que seja do exterior ou do país, entendeu? Tenho amigo aí de vários países que me liga, então muito obrigado, tá bom? Quero mostrar para vocês aqui hoje esse mamãozinho aqui, gente, olha só, ele é do meu mamoeiro aqui, ó, eu colhi aqui, uma delícia, hum, uma maravilha, que pena que vocês não estão aqui para saborear comigo esse belo mamãozinho aqui que eu colhi do meu mamoeiro. Aqui, gente, é um espaço a qual eu estou reformulando esse muro aqui atrás, eu vou ter que removê-lo porque a gente vai ter que conseguir aqui um espaço aqui para uma mesa aqui para as pessoas ficar mais à vontade quando tiver um churrasco, a churrasqueira como eu falei aqui em muitos vídeos, agora estou quase terminando, entendeu? Mas é isso aí, a gente vai fazendo projetos e vai fazendo mudanças. Aqui eu tenho aqui uma planta de um terreno que eu já... não é planta, é um projeto, entendeu? Aqui não vai para o papel ainda, eu vou levar para o engenheiro, aqui vai ter uma sala, uma cozinha, dois banheiros, um embaixo e um em cima, uma escada e em cima três quartos com uma suíte. Gente, vai ter muito conteúdo para vocês aqui, casinha simples, mas vai ficar bem legal. Gente, quero mostrar aqui o meu espaço um pouco para o vídeo não ficar muito longo, mostrar um pouco da minha horta e também as minhas galinhas, tá bom? Então, espero que vocês fiquem aí no vídeo, não desliga não e vai ser um vídeo de uns 10 minutos, 11 no máximo aí, mostrar para vocês aqui o meu espacinho, tá bom? Vamos lá! Olha só meus amigos, estou falando um pouquinho rápido porque é muita coisa que eu quero passar para vocês e não queria fazer bastante vídeo, só um aqui ó, olha só aqui ó, essa caixa aqui ó, eu cortei lá ao meio, essa onde tem alface aqui, ela é o fundo da caixa, eu não removi o fundo, fiz só um pequeno furo, por quê? Proposital, porque eu preciso de uma terra úmida, a alface ela gosta de muita água, então a água que cai aqui dentro, ela vai saindo devagarinho, já ali onde tem cebolinha, é a parte superior, não é o do fundo, por quê? A cebolinha não gosta de muita água, tá bom? Olha só, a cebolinha bonitinha, lembrando, cebolinha quando você plantar, ó, aqui tem 4, 5 fios, aqui está bonitona, né? Quando ela começa a ficar muito fio, ela começa a ficar mais feia, então você já vai direto reformulando, tá bom? Beleza? Ali é onde eu guardo ali, ali o adubo, eu vou misturando com terra, vou misturando o adubo e vou tirando para as plantas. Ali tem pé de alface aqui, ó, vamos mostrar mais aqui também o pé de roseira da minha esposa. Olha só que rosa linda, gente, olha, e é que essa rosa aqui está com uns dias, uns 3 dias que ela abriu, ela já está ficando um pouco velhinha, mas está bonitinha. Aqui é o meu pé de amora, o pé de amora está pondo fruto, né? Então é uma beleza aí, olha só, aqui nós temos um pé de 11 horas, gente, aqui nós temos aqui um pé de romã aqui, que está mais ou menos com quase um metro de altura, entendeu? Aqui nós temos um alface aqui, aqui nós temos aqui, gente, um pé de, um pé de, como é que diz? Fala já o nome que eu esqueci aqui, ó. Isso aqui, gente, é um pé de bálsamo, certo? Aqui tem mais um aqui, ó, olha que lindo aqui, ó, pé de bálsamo aqui, ó, muito bonito. Tem aqui um pé de tomate e esse pé de romã aqui, meus amigos, ele vai ali, ó. Como eu falei, vou ter que remover esse pé de romã ali, ó, eu não sei se ele vai pegar ainda. Então já vou replantar o outro aqui, ó, replantar o outro, olha aí, ó. Pé de couve, vou mostrar para vocês mais coisas aqui, ó. Esse aqui, gente, é um couve gigante, que um colega meu me deu aqui a muda, não sei nem o nome dele, entendeu? Sei que esse couve aqui, ele dá quase, olha, vou pôr minha mão aqui, ó, é 20 centímetros, 20, mais 20, ó, dá quase 50 centímetros esse couve. Aqui eu tenho o meu pé de alicrim, o pé de palmeira, coco, babassu, trouxe do Pará esse aqui, trouxe a mudinha pequenininha. Aqui, olha, meu pé de limão, olha, tem uns limãozinhos novos, aqui eu tenho aqui um pé de cana. Gente, ali, aqui esse pneu foi que eu arranquei da horta lá, entendeu? E eles estão todos emborcados, quer dizer, eles estão iguais a isso aqui, ó. Ó, então eles não juntam água, não tem condições de juntar água, porque não tem as duas laterais, então tá ali, para quando eu for usar em outra coisa, tá bom? Aqui eu tenho um pé de malva, né, no nosso, do Ceará, chama-se malvarisco. Aqui eu tenho um pé de évora, cidreira, capim santo, e esse lindo pé de guaco, gente, olha só que maravilha, gente. Eu plantei aqui só um galhinho, ele cresceu, subiu na tela, isso aqui tá com uns 15 dias que eu coloquei essa tela aqui, olha como tá bonito aí, ó, subiu ali na tela do galinheiro. E aqui o meu pé de seriguela, gente, aqui, ó, já tem umas mudinhas aqui, ó, mudinha não, umas duas, três seriguelas novas, ele tá crescendo ali, ó, ali, ó, olha, gente, o pé de mamueira ali, ó, entendeu, ó, tá ficando bonitinho, porque passou o frio aqui em São Paulo, entendeu? Ele tá renovando de novo as folhas, tá bom? Agora eu vou entrar aqui no galinheiro, ó, você já viu em outro vídeo, eu fiz aqui o galinheiro, eu fiz aqui a porta, ó, coloquei um ímã aqui, ó, pra porta vir, ó, ó, a porta vir e cola, as galinhas não abrem, né? Eu coloquei essa travinha aqui pra noite, eu fiz isso aqui, ó, esse ganchinho aqui, ó, aí não abre mesmo, né? Olha só, aqui eu coloquei também esse cano aqui, gente, ó, ó, esse cano ele roda, pra quê? A pessoa vai entrando, bateu a cabeça, não machuca, coloquei um ferro 3 oitavo aqui, ó, coloquei, soldei com ele dentro, ó, Por quê? Porque é baixinho aqui, ó, aí eu fiz pequenininho, tá bom? Vamos entrar aqui, ó, mostrar aqui a minha galinha, o vídeo tá um pouco longo, mas segurei, tá bom? Essa galinha aqui tá aqui com, essa aqui é um cartãozinho, gente, aqui é um cartão telefônico, quando tinha cartão telefônico ainda, ó, aqui uma linda aqui montanha aqui, certo? Muito bonita aqui, essa galinha, reformei tudo aqui hoje, coloquei areia, pó de pedra, mas ela cisca muito aqui, ó, Olha só, essa galinha aqui me põe um ovo quase todo dia, gente, a galinha é muito linda, esse galo aqui, faz poucos dias que eu consegui, o meu chegou a morrer, entendeu? Aí o que é que acontece? Morreu, aí, ó, outra galinha assim, ó, meu galo pegou aquela doença chamada neocaste, olha só, meu galinheiro é bem cuidado, mas mesmo assim veio a neocaste aí e matou 3 galinhas minhas, aqui eu reformulei, ali eu tenho ali, ó, comedouro ali, ó, aqui eu tenho um bebedouro, troca água todo dia, gente, aqui eu tenho um pó de serragem, ó, pó de serragem aqui, ó, que é pra quando as galinhas sujarem ali, ó, eu já trocar, entendeu? Aqui eu tenho aqui, ó, aqui as minhas ferramentas que eu tava usando, pra quê? Pra pôr essas telas nesse viveiro, ele era assim, ó, com tela aqui de 10 por 10, mas tem aqui pra quê? Pra os pintainhos não saírem fora, esses pintainhos aqui eu ganhei aqui, ganhei, não, mandei, encomendei em, no Ceará, veio 10 ovos pra mim, o rapaz me enviou, aqui, ó, eu tenho aqui o comedouro, me enviou, mas só saiu 3 pintainhos, por eu, as galinhas tá entrando no ninho, o ninho era aqui embaixo, ali, ó, as galinhas ficavam mexendo com a galinha que tava chocando, e eu tentei mudar pra cá, quebrou dois ovos, depois não nasceu tudo, aqui, ó, aqui é os ninho da galinha, ó, só aqui, ó, entendeu? Um ovo desse fresquinho, muito bom, mais ovos aqui, ó, e aqui tem a galinha aqui, ó, entendeu? Essa aqui, gente, é uma antiga tela pra churrasqueira, eu não uso mais, tá muito enferrujada, sério? Eu uso pra quê? Pra mim, pô, assim, pra galinha não entrar. Aqui eu tenho mais um aqui, ó, vocês vêm, ó, coloquei serragem tudo aí, ó, tudo bonitinho, agora vamos pros pintainhos, olha só, gente, os pintainhos, estão aqui, ó, são 3 pintainhos aqui da raça Brahma, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, da raça Brahma, uma raça muito bonita, quando crescer eu estarei mostrando pra vocês, a galinha é muito ciumenta, gente, muito bonitinha, né? Então, muito bom. Aqui eu fiz, ó, os compartimentos, ó, entendeu? Coloquei duas portinhas, ó, ó, os compartimentos aqui, ó, duas portinhas aqui, ó, ela fecha, coloquei uma travinha aqui, ó, travinha aqui, aqui em cima do mesmo rio aqui, ó, ó, aqui, ó, aqui é um pouco apertada, ó, um pouco mais de longe aqui, ó, as portinhas com a tabinha de 30, só fechei aqui, ó, tá vendo? Pois então, minha gente, algumas falhas aqui no vídeo, porque o vídeo é ao vivo, né? Olha só aqui a placa, ó, aqui a placa que eu fiz, que eu ganhei aqui, vocês me ajudaram a conquistá-la, entendeu? Isso aqui é a conquista de nós todos, tá bom? A placa aqui me premiou por 100 mil inscritos, pra quem não viu, ó, tá aí José Maria Lima aí, ó, José Maria Lima aí, ó, entendeu? Muito legal, muito obrigado a vocês que se se inscreveram, aqueles que estão vendo o canal, se quiser se inscrever, é muito bom, muito legal, muito obrigado a fazer vídeo, gente, é muito difícil, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Eu acabei aqui com o mamão aqui, ó, esse mamão aqui tava inteiro, gente, eu acabei com o mamão só provando, de tanto vídeo que eu fiz, porque como eu não quero editar, eu peguei, consumi quase o mamão todo pra poder fazer um vídeo pra vocês, entendeu? Então, assim, vale a pena vocês darem o seu like, se inscrever, porque, assim, realmente a gente não tá, assim, reclamando, né? Mas dá um pouco de trabalho fazer vídeo, porque a gente quer passar um conteúdo legal pra vocês, a gente não quer fazer vídeo de qualquer jeito pra vocês, a gente quer fazer um vídeo bacana, entendeu? Pra agradecer a todos, lembrar de todos, não fazer excepção de nenhum, entendeu? Incluir todos, certo? Não mencionar nome de um e esquecer de outro, porque todos são iguais para mim, todos tem me ajudado, tá bom? E eu estou por aí, passando dicas, entendeu? Do meu trabalho pra vocês, entendeu? Fazendo o máximo de mim, não só pra agradá-lo, fazer o máximo pra que os meus projetos, os meus projetos passam, sendo passados pra vocês, vocês consigam fazer o seu reboco, a sua área, a sua churrasqueira, a sua escada, rebocar o seu quarto, entendeu? Fazer um azulejo, fazer um piso, isso aí, gente, fazer uma casa, fazer um galinheiro, uma horta, gente, essa é a minha preocupação. Eu não tenho preocupação nenhuma em ser, assim, muito bem visto, não. Eu tenho a minha preocupação é que vocês aprendam mesmo, que vocês consigam, porque eu sei que é difícil, pra quem não tem conhecimento é difícil, mas depois que aprendem fica a coisa mais fácil do mundo. É igual dirigir um carro, a primeira vez é muito difícil, mas depois é muito legal, muito fácil, tá bom? Então, um forte abraço, obrigado a todos vocês que têm me ajudado nessa batalha, compartilhando meus vídeos com amigos, na empresa, certo? Aí, às vezes, no lazer, mostrar pra alguém, os vizinhos, no churrasco, vocês estão mostrando, compartilhando meus vídeos, é muito legal. Então, só tenho a agradecer e tchau, tchau, até o próximo vídeo, gente. Um abraço, fui!